Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E a palavra de hoje para esta quinta-feira, dia 25 de abril de 2024, é a seguinte. E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Queridos, em meio ao caos do dia a dia, as incertezas que rondam nossos pensamentos e nos desafios que enfrentamos, muitas vezes nos encontramos perdidos em nossos próprios planos e desejos, não é mesmo? Só que é fundamental lembrar que nós não estamos sozinhos nesta caminhada pela vida. E o versículo de hoje nos lembra de uma verdade profunda e confortante. Quantas vezes nos sentimos sobrecarregados com o peso das responsabilidades, preocupados com o futuro ou até mesmo ansiosos pelos desafios que estão por vir. Nessas horas, é essencial entregar nossos planos, nossas preocupações nas mãos de Deus. Ele conhece cada detalhe de nossas vidas, cada desejo, cada sonho, cada medo. E em sua infinita sabedoria e amor, ele nos ouve, nos acolhe e nos guia pelo caminho que é melhor para nós. Entregar nossos planos a Deus não é sinal de fraqueza ou falta de controle, mas sim um ato de humildade, confiança e amor. E reconhecer que embora possamos ter nossos próprios planos e inspirações, é o plano de Deus que prevalecerá no final. E esse plano é sempre perfeito, mesmo que às vezes não compreendamos ou concordemos com ele. Ao consagrar nossos planos ao Senhor, então abrimos espaço para que ele alinhe nossa visão com os seus propósitos divinos. E isso pode significar readequar nossos planos, adiar nossos projetos ou até mesmo abandonar alguns de nossos sonhos. Mas é importante lembrar que Deus conhece o que é melhor para nós e sempre nos guiará na direção certa. Não devemos nos desanimar ou até mesmo desesperar quando nossos planos não se concretizam de maneira que esperávamos. Devemos sim confiar que Deus está no controle, que Ele tem um plano maior e melhor para as nossas vidas. Ele nos prometeu que de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, nos dará tudo o que precisamos. São palavras, queridos, do Senhor, por isso precisamos confiar. Essa promessa não se refere apenas à nossa necessidade material, mas também às nossas necessidades emocionais, espirituais e pessoais. Deus conhece nossos anseios mais profundos, nossos medos, nossas esperanças. Ele cuida de nós de maneira tão completa e amorosa que não precisamos nos preocupar com o futuro. Ele proverá tudo o que precisamos no tempo e na medida certa. Em nossa caminhada pela vida, é natural que tenhamos sonhos, planos, claro. Eles nos impulsionam, nos motivam, nos dão um senso de propósito. No entanto, lembro mais uma vez, os nossos planos devem estar alinhados com os planos de Deus. Quando isso acontece, encontramos paz, contentamento, realização, mesmo quando enfrentamos desafios ou dificuldades. Então, meu querido e minha querida, neste novo dia que se inicia, encorajo você a entregar seus planos, seus sonhos e suas preocupações nas mãos amorosas de Deus. Ouvire nele de todo o seu coração, sabendo que Ele cuidará de você e que proverá tudo o que você precisa. Abra seu coração para receber as gloriosas riquezas que Deus tem para oferecer por meio de Cristo Jesus. Lembre-se de que você é amado, é cuidado. Deus está ao seu lado, guiando seus passos, iluminando seu caminho, sustentando você em cada momento. Ele é fiel a sua palavra e cumprirá todas as promessas em sua vida. E você possa, então, encontrar conforto, esperança e inspiração na promessa de Deus através deste versículo de hoje. E você possa, então, viver cada dia com confiança, com esperança, sabendo que está nas mãos amorosas de um Deus que te ama incondicionalmente e que sempre fará o melhor por você. Que este dia seja um lembrete do amor, da graça e da fidelidade de Deus em sua vida. Que você possa caminhar com fé, esperança e alegria, sabendo que Deus está trabalhando em seu favor e que suas gloriosas riquezas estão disponíveis para você. Que Deus abençoe você e ilumine também seu caminho, não somente hoje, mas sempre. Amém. E você que me acompanha até este momento, espero que esta palavra tenha sido importante para você, tenha lhe ajudado, principalmente, tocado o seu coração. Claro que, se for possível, coloque nos comentários esta frase. Senhor, a minha vida está em Tuas mãos. Eu confio em Ti. E neste propósito, abra também o seu coração para esta oração. Senhor, obrigado por mais um dia. E nós Te louvamos, Senhor, Te agradecemos por Tua infinita bondade. Obrigado pelo Teu amor. E em Tua palavra, sempre encontramos conforto e esperança, especialmente no versículo de hoje. E neste momento, entregamos a Ti, Senhor, nossos corações, nossos planos, nossas preocupações. Reconhecemos Tua soberania e Teu cuidado constante por nós. Confiamos em Tua promessa de que, de acordo com as Tuas riquezas gloriosas em Cristo Jesus, nos darás tudo o que necessitamos. Então, enche-nos com Tua paz, com a Tua presença. Renova em nós, Senhor, a esperança e a fé. Ajuda-nos a começar este novo dia com um coração grato, reconhecendo Tua mão providente em cada detalhe de nossas vidas. Que possamos viver este dia em comunhão contigo, buscando sempre Tua vontade em tudo o que fizermos. Que nossas ações e nossas palavras reflitam Tua luz e Teu amor para todos, sem exceção. Fortalece-nos em Tua palavra, tudo para que possamos enfrentar os desafios do dia com coragem, com determinação. Dá-nos sabedoria para tomar decisões que honrem e glorifiquem o Teu nome. E, Pai amado, neste novo dia, que Ele seja um testemunho do Teu amor, da Tua graça, da Tua fidelidade em nossas vidas. Que, em todas as circunstâncias, possamos confiar em Ti e Te buscar também em primeiro lugar. Que, Senhor, nós Te louvamos, Te adoramos. Sabemos que em Cristo Jesus encontramos a plenitude de Tua graça e Tua provisão. Que o nosso dia seja guiado por Teu Espírito Santo e que possamos experimentar a alegria e a paz que só Tu podes dar. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor, nós Te apresentamos esta oração pedindo, agradecendo, confiantes em Tua bondade e Tua misericórdia. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha. É sempre uma grande alegria, um privilégio ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro, será muito importante, se você puder deixar o like neste vídeo. Te convido também a se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, para não perder nenhum conteúdo. E compartilhe também esta palavra. Faça chegar a mais e mais pessoas. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine. Ilumine e proteja também toda a sua família. Irei aguardar você aqui no nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E tenha um ótimo dia. E aí Amém.